Bom, aqui a carga já está ligada no vatímetro, tá bom? E no rádio AESA aqui, muito bom esse rádio aqui que é uma fontezinha Aqui outras versões de cargas que fabricamos Base magnética, carga 250 watts Temos outras versões de cargas aqui também, tá? E vamos lá falar agora do radinho aqui, ó Vou apertar o PTT, ó Ó, luzinha vermelha, 50 watts Vou soltar, medir o ROI aqui Ó, vou apertar o PTT de novo, ó Você vê que o ponteiro nem se mexe, né? E é isso aí, agora vamos ligar a segunda carga aí Um abraço Opa, a segunda carga já está conectada, tá, ó Vatímetro, vou apertar o PTT, ó Tá vendo, ó, tá pra ROI lá, você vê que não se mexe Vou virar pra ondas diretas aqui Apertar o PTT, ó, pra gente ver, ó Olha lá, 50 watts, tá? Vou ligar agora a terceira carga Opa, a terceira carga aqui está com Um calço aqui, né? Com um paninho Pra não ficar pendendo o batímetro, ó Vou apertar o PTT Tá vendo, ó, tem ondas refletidas ali, tá, ó Agora vou soltar Virar aqui Vou apertar o PTT novamente, ó Olha lá, 50 watts Bom, nossa carguinha aqui, ó Tá vendo, 50 watts Temos uma versão também com o HF e FEME também Se desistir, tá? Vamos ligar a última carga aqui Pessoal, se você chegou até aqui Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá bom? Agora vamos simular a última carga aqui, ó Você vê que ela é pensada aqui Pra ficar na altura do batímetro, ó Inclinada E com isso você não tem que não forçar os conectores, né? Vamos apertar o PTT novamente, ó Também ela vai direto no batímetro, ó Vamos ligar a apertar o PTT Ó Potência direta, 50 watts Deixa eu colocar a luzinha refletida aqui Apertar o PTT novamente, ó O ponteiro nem se mexe, né? Olha a luzinha vermelha do PTT aqui Tá bom, ó Então, pessoal Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, ó Esse é o nosso Radia ISO pra teste aqui Entregado numa fonte Outras cargas que nós fabricamos Base magnética pra antenas de imóveis Fabricamos antenas dual band também E antenas pra uso específico E alguma frequência marítima e etc Pra aviação, etc Bom, esses são os nossos produtos aqui Não se esquece de ver nosso canal E deixar seus comentários Você contribui para a indústria nacional Somos uma empresa de engenharia Com mais de 8 anos de mercado já, tá bom? Meu, muito obrigado e um abraço, hein Valeu, hein? Estamos juntos, hein, gente? Não se esquece de deixar seus comentários, hein? Valeu, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.